A Humanos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na noventa e dois, nove oito quatro quatro um, zero zero dez, Eliel de Jesus, meu produtor, hoje nós seguimos com com eleições, né? Com eleições, eleições? É, treinista dos candidatos da Prefeitura de Criciúma. Tá, legal, legal. Assunto é eleições. Tá bom, hoje recebemos quem pro papo? Eh, ele é administrador, já atuou como presidente do Sindicato de Turismo do Município, eh, também atuando na na área da saúde, né? Com com questão de de planos, eh, tem uma trajetória profissional ligada ao setor turístico e também a administração sindical. É ele, Jorge Godinho, eh, candidato a prefeito do Solidariedade. Jorge, prazer te receber, meu caro, tudo bem? A partir de agora, candidato, cê tem vinte e quatro minutos conosco, prazer lhe receber. O prazer é meu ter essa oportunidade de participar do teu programa e poder tá falando aqui, batendo esse papo com todos vocês e com a tua, com essa galera que tá nos ouvindo aí, né? E quero agradecer já rapidamente aqui, todos os meus vereadores que tão nos escutando, a o meu vício, Luiz Renato, minha família, minha esposa, que me dá muita força e todos esses que o pessoal que vem me acompanhar hoje aqui e vamos ver se fizemos um bom debate, né? Ah, bom papo, né? A primeira, olha aqui, a primeira pergunta pra você, não podia ser diferente? Certo. Vamos lá, prefeito Cláudio, salvar o preso, o rumo dessas eleições agora já deu uma conturbada, acabou hoje cedinho, né? O que que cê tem a falar sobre isso, candidato? Bom, eu tenho eu tenho desde o começo trabalhado em cima da questão da corrupção e a questão aí da dessa da do município, da das dos políticos tá envolvido com toda essa corrupção, isso nos entristece, entristece porque a nossa cidade acaba ficando eh eh marcada aí nas páginas policiais, isso não é bom pra cidade, não é bom pro empresário, não é bom pro turismo, não é bom pra ninguém, né? Mas uma coisa que eu quero dizer pra todas aqueles, aquelas pessoas que foram lesada pela pela secretaria de por essa gangue da que tá envolvida ali pela secretaria de assistência social, que eu assumindo a prefeitura, eu vou fazer a uma lista de todas as pessoas que foram lesada e devolver esse dinheiro que foi foi tirado indevidamente de cada pessoa, porque isso eu acho que é um compromisso e um dever de um político com responsabilidade, com respeito pelo cidadão, se o município já tinha pago aquele valor pra pra operadora, a operadora foi lá e cobrou novamente esse esse valor, então a prefeitura vai se responsabilizar e depois vai buscar essas essas empresas, essas empresas que fizeram isso para devolver para para o cofre público aquele dinheiro indevido que foi tirado dessas pessoas no momento mais triste, no momento mais eh penoso que é um falecimento do seu anticuíduo. Então eu acho que esse seria a minha minha o primeiro passo pra resolver a questão da corrupção do cemitério, eu acho que é isso, eu acho que a gente aguarda aí as decisões judiciais, eu não vou julgar ninguém, mas eu acredito assim, o secretário que tá ali envolvido, que começou, que é o o Bruno, ele foi indicado por quem? Pelo presidente do PSDB na época, quem era o presidente do do partido na época? Era o Ricardo Guedes e hoje ele também não vai lá se manifestar, não dizer, não pedir desculpa pelo um pela por essa pessoa, então eu eu agora hoje à noite temos um debate, vou falar na frente pra ele porque eu não falo por trás, vou falar pra frente dele essa situação que é muito grave e que a gente tem uma 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 grande assim vontade que isso seja resolvido e todas essa gangue vá parar lá realmente onde que que merece, que é no Santo Augusto. Ô Godinho, é você, a gente acompanha as pesquisas que são divulgadas aqui na na nossa cidade e e também acompanha as notícias dos casos que tá tendo as operações do GAECO, né? A gente sabe que nas pesquisas hoje o o Ricardo Guedes, o o Vaguinho, né? Do PL, do BSD, tão tão liderando as pesquisas, você acha que esses casos que saem na mídia agora com a operação do GAECO, eles é impactam na votação do leitor? Você acha que que pode ter diferença nas eleições em outubro devido a esses casos que estão acontecendo? Olha, vamos vamos falar a realidade e a verdade. Eu o Partido Solidariedade é um partido não tem a a a a ficha suja, é um partido ficha limpa, não temos envolvimento com nenhum político picareta e a o que que acontece? Claro, o esse pessoal que vem vem fazendo política com dinheiro, dinheiro público, é fácil tá na 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 mídia e em primeiro, em segundo lugar. Por quê? Porque eles usam a máquina do governo, do município, pra buscar voto pra eles. É hoje tem consulta médica, hoje tem exame, hoje tem cesta básica na FASC, é tudo isso aí que que uso. Então, como é que nós vamos? Nós, o Solidariedade, hoje nós não podemos, nós não temos recurso pra isso. Nós temos é projeto, nós temos responsabilidade, nós temos caráter e é esse é o do o partido. Acho que a população, o eleitor, que que é pensa como com com o mesmo pensamento que eu, que o do do próprio partido, que é contra a corrupção, eu talvez ele vai chegar em dia seis de outubro, vai votar no Jorge Godinho sete sete, porque sabe que aqui não tem, não tem conversa, nós vamos trabalhar com um governo de responsabilidade e de resposta à sociedade. Ô Godinho, por que que você quer ser prefeito de Criciúma? Olha, essa pergunta, várias pessoas perguntam pra pra mim, eu acho que assim, ó, nós chegamos num num ponto da cidade, nós chegamos num ponto da sociedade, da sociedade, que nós estamos no limite. Nós estamos há oito anos aqui em Criciúma, oito anos aqui em Criciúma, sem um projeto de habitação. Nós estamos um, há oito anos sem um projeto pra tirar esse pessoal da rua, que é um projeto social, que que o dentro, dentro da segurança pública, dentro da segurança pública, o maior caos da segurança pública, não é roubo no banco, não é roubo de empresa, é os roubos de pequenos esportes, que é o roubo de bujão, de bicicleta, e é isso, é esse pessoal que tá na rua, tá ali na rua, vagando, que tá fazendo esse delito. E a polícia vai lá, prende e o juizado solta. E assim fica. Então não adianta nós botar duas mil, dois mil policiais na rua, porque ele vai prender e o cara vai soltar. Então a responsabilidade é do município, é um planejamento social pra tirar esse pessoal das ruas. Então eu acho que a partir daí, isso responde um pouco a minha indignação e a minha vontade de ser um prefeito, porque o prefeito tem que ter visão e responsabilidade com a sociedade. Hoje tu não consegue no Pinheirinho sair seis horas da tarde sem pensar que vai ser assaltado ou vai ser amolado pelo pedinte. Então isso é uma vergonha e eu acho que esse governo que tá aí, ele fez o caos pra depois resolver a solução. E aí eu acho que assim, eu acho que por isso nos motiva. Outro fator que nos motiva, nós estamos aqui em Criciúma, oito anos com atendimento nos postos de saúde, emergência, tudo com estagiário. Nós não temos um médico especialista no posto de saúde, atendimento é estagiário. Nós estamos com muitas pessoas sendo medicadas e tendo às vezes problemas com isso por o resultado daquela consulta, daquele exame. Nós temos aqui no Santa Catarina um grande problema que eu gostaria sempre de, gosto sempre de falar, teve uma criança que por erro de não fazer um exame pra ver se a criança, ela, a pessoa, a criança era alérgica, quase mataram a criança. Outra situação do médico que foi ali, fez uma, uma, esperou a, a, a mulher recebeu pra, pra ganhar o parto, pra receber o filho, esperou até a última hora, a criança morreu dentro da, da, da mulher, eles foram lá com o garfo, tiraram, arrebentaram a cabeça da, da criança lá dentro e a, quase a mulher morreu. Mas aí, cadê o Estado? Cadê os dez deputados do PL que se elegeram pra, pra melhorar a saúde? Cadê o governador que era, ia melhorar essa saúde? E a, e a médica continua lá, né, dentro do, do, do hospital? Então, existe o quê? Existe uma, 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 sociedade, em duas sociedades dentro de Criciúma. Aqueles que podem pagar ali o, 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 as consultas particulares e aquele que se quiser usa o SUS, se não quiser morre. Ô, Godinho, qual o principal problema de Criciúma na sua opinião? Olha, nós temos, é, é, pra mim, é, a vida é o primeiro passo. Nós temos duas situações, nós temos a saúde, que é o primeiro lugar, que eu acho que se tu não tem saúde, tu não trabalha, se tu não tem saúde, tu não adianta ter praça, tu não tem, adianta ter lazer, não adianta ter serviço, tu tá doente, tu não vai trabalhar. Então, a saúde é em primeiro lugar. E segundo, a educação, que é o que nós precisamos evoluir no nosso país. Não é só Criciúma, não é só Criciúma que educação tem que evoluir, nós precisamos, mas em Criciúma é uma vergonha. Nós temos nas escolas, professores, quando é ser chamado o segundo professor, o município tá contratando estagiário de dezesseis, dezesseis anos, pra cuidar das crianças autistas. Como é que essa criança autista vai, vai aprender, o que que ela vai aprender, o que que ela vai evoluir, sendo atendida por uma outra criança? Isso não é fazer educação. Dizem que fizeram várias escolas, reformaram, construíram, não pode se negar isso. Mas tem sala de aula fechada, porque não tem profissional, eles não fazem concurso público. Eles fazem projeto, pra quê? Pra buscar verba, e não é nem verba do governo, que seria mais barato pro município. Traz verba do, do, de, do, de bancos estrangeiro, e que falam que são administrador. Olha só, como é que a pessoa pode dizer que é administrador? Fazer um empréstimo com banco estrangeiro, pagar em dólar e receber o valor em cruzeiro, em real. Só o primeiro, se tu recebe cinquenta mil reais e vai pagar em dólar, o dólar tá cinco reais, um real tá valendo cinco dólar. Então, a, a, a dívida já aumentou em, em quatro vezes. Então, administrar é assim. É, não adianta, às vezes, tu ter diploma de administrador, não adianta tu ter diploma de, 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 de advogado e fazer o que tão fazendo com a população, com as pessoas. Aumentar, como eles tão falando, ó, vamos, é, melhorar a economia. Como é que não é vamos melhorar a economia aqui em Criciúma? Nós já fomos nos dez municípios, da, do, dez municípios dos estados maiores, nós já fomos em quarto de arrecadação do PIB. Mas Godinho. E hoje, só pra concluir, e hoje, nós somos em oitavo e vamos ir pra nono. E aí o nosso, o meu, meu colega lá que, que diz que é econômico, é, 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 experiente na, na, na administração, acha que o oitavo é, é, o, é o máximo. Não, o oitavo é o pior que tem. Então, nós estamos indo pro pior município de arrecadação. E aí, por isso, que tu tem que pegar financiamento de fora pra fazer as coisas aqui dentro. Então, no meu governo, a gente vai trabalhar pra economia, o PIB do município crescer, trazer empresa pra que nós, nossa meta é chegar em primeiro dos municípios em arrecadação. Aí sim, nós vamos estar ajudando a população, ajudando o empresário e ajudando a toda a comunidade e toda a Criciúmense. É assim que o governo popular, o governo, eh, é, pendido a, o crescimento do município tem que agir. Mas eu acho no meu. O Godinho, eh, pensa em melhorar a economia de Criciúma, eu vejo que você bate na tecla também do turismo, mas você acha que tem pontos em Criciúma pra, ao gastos que você acha desnecessário que o Godinho, se for eleito prefeito, vai cortar, vai, vai tirar? Bom, eu, eu, eu acredito que algumas situações que a gente pode tá analisando e pode ser que analise, eh, e possa falar sem pensar. Na questão de observar os, os gastos indevidos ou os gastos que não não há necessidade de fazer, somente a hora que eu assumir o município e fazer uma avaliação mais profunda, porque o que a gente vê é muita maquiagem. Às vezes a gente vê coisas que a gente acha que é e não é. Um, um exemplo é a Americanas, né? Uma das maiores empresas que mostrava uma, uma, uma administração ótima e quando foi ver era uma, tava só uma casca. Então, assim, nós precisamos ter que chamar, trabalhar com os técnicos, fazer uma avaliação e ver aquilo que não precisa ou não é necessário naquele momento e trabalhar em cima daquilo que é o necessário, o urgente e e que município precisa ser feito. E você, pro seu secretariado, já tem alguns nomes definidos, já tem alguma secretaria que você acha que, que mais tem que ser trabalhada? Olha, nós temos a, não, não temos indicações, né? Nós, a partir da, da, da posse, vamos buscar as indicações, temos nomes, mas não, ainda não, não cogitamos nomes, mas vamos trabalhar com, com, com pessoas em cada secretaria, com pessoas técnicas, porque é isso que o município precisa, é isso que eu defendo, eu acho que tu não adianta tu pegar na secretaria de saúde, botar uma pessoa que é engenheiro, não vai funcionar, não adianta eu pegar o médico e botar lá na secretaria de, de, de administração, que não vai funcionar, então nós vamos trabalhar, vamos fazer uma, um trabalho bem técnico dentro da administração da, da prefeitura e vamos buscar os melhores nomes, as melhores pessoas pra ajudar a administrar esse município, que é um município muito, eh, 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 que tem todo o potencial de crescer. Ô Godinho, no caso do, do, do turismo, que é uma das suas áreas de atuação, o que que cê pensa fazer? Cristiúma, pode ter vocação pra se tornar uma grande referência no turismo ou não? Bom, eu, eu sou defensor, eu, eu comecei no movimento, eh, no setor de turismo em oitenta e quatro, pós ditadura, ainda tava no, no calor da ditadura e como desde jovem sempre a, o turismo, essa parte sempre motivou, eu fui também militar, fui da marinha, marinha de guerra e, e essa, essa motivação de, de, de viagens, motivações de, de conhecer outros, outros, outros mundos me trouxe a questão do turismo uma, uma coisa muito importante. O nosso município, pra vocês, não sei, claro que vocês sabem, né? Mas muitas pessoas aqui de próprio Cristiúma, às vezes não sabem, nós, nós hoje nós temos aqui a única mina modelo visitável da América Latina. Então só por ali, nós já seríamos um potencial turismo. Você acha que é pouco explorado esse turismo da mina? Sim, é pouco explorado. O turismo, na verdade, ele começa a crescer a partir dos anos noventa, né? Nós começamos. Então, tanto é que alguns, algumas municípios ainda, eh, ainda não tem nem o secretário de turismo, né? Ele é secretário de cultura, esporte e turismo. Não tem uma secretaria própria pra isso. E no meu governo, nós vamos fazer uma secretaria própria por isso. Por quê? Qual é a motivação? Nós temos que ter uma agenda, uma agenda porque a o turismo é uma indústria sem chaminé. Então nós temos que fazer uma agenda de, de eventos pra que traga, um, pra nossa, pra Cristiúma, eventos tanto na alta como na baixa temporada. E aí, como fazer isso? Pô, nós temos aqui, dois, ah, ah, aeroportos aqui na nossa região que não tá sendo explorado essa situação, a questão de turismo, trazer o turismo através dessa, dessa porta. Nós temos aqui, ah, ah, cem quilômetros de Ibituba com um porto que pode ser um cais pra, pra encoragem de navio turístico e nós não temos nada. Então, assim, eh, eh, temos que motivar toda a região porque o turismo não se faz sozinho, temos que motivar toda essa região, nós temos aqui praia grande com os quênios ali, que tá se evoluindo bastante naquela questão dos quênios e e dos passeios de balão. Então, é um exemplo, nós temos Veneza com a com a questão de de alimentação ali e gastronomia, isso nos motiva. Então, nós temos várias situações que podemos tá explorando e trabalhando. Nós temos um um projeto que foi feito ali no torneiro que é pra fazer uma marina ali, a a limpar daquela daquela baía e transformar ali e um 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 uma entrada para veleiros, para para barcos de de passeios e e e é um projeto que tá ali guardado, um projeto que foi desenvolvido aí por algumas pessoas e e a e a gente não consegue às vezes levar esse projeto porque não não tem pessoas com capacidade, não tem pessoas que olhe pra pra frente, né? Ô candidato, mas você tá falando de vários locais que não são em Criciúma, né? Todos em volta, né? Sim. Efetivamente, você falou da mina só. Além da mina, eh, qual o grande potencial de Criciúma? Olha, o nós nós estamos falando na questão de 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 locais visíveis, de locais de passagem, mas nós temos o turismo eh eh econômico, nós temos o turismo religioso que podemos tá desenvolvendo, que não é desenvolvido, né? Nós temos o o o projeto e e e eu acho que é um dos grandes projetos aqui que não temos aqui em em Criciúma, que é trazer eh empresas do ramo de de cerâmica, do ramo da metalúrgica, um grande evento aqui na nossa região pra trazer novas eh aparelhos, novos equipamentos e isso movimentar a cidade. Então, vários setores são são favoráveis, por isso que eu falo que a gente fazer um conograma de de eventos no ano e cada setor desse trazer o o município então influenciar pra que façam o crescimento, não é? O o um dos dos grandes projetos que é aquele futebol de da da de escola, entre escolas, isso é um isso movimenta também o o o município quando tu traz, né? E incentiva, então não é só trazer o as pessoas ali pro centro de evento, mas que ele fique aquela semana toda visitando a cidade, visitando a praça, visitando as lojas, visitando os restaurantes, então é assim, eu acho que esse é o turismo eh eh programado, o turismo eh discutido com o CDL, discutido com a CIC, discutido com toda a sociedade. Godinho. Três minutos, acho que não dá tempo pra muito, acho que é a última pergunta. A última pergunta. É, três minutos, então é importante essa pergunta. Então vai, vai lá. Um tema muito debatido no nos debates eh os candidatos a prefeito de Criciúma em relação com os servidores, qual é a relação dos servidores eh com o Godinho se ele for eleito a prefeito? Olha, eh os servidores eu tenho já conversado, falado com alguns, nós temos que voltar o plano de carreira dos servidores pra restabelecer o seu, o seu ganho, dar uma garantia, valorizar o profissional, né? Eu acho que na questão dos servidores, mas eu quero falar um pouquinho mais do servidor, eu quero falar do aposentado, do do contribuinte, servidor contribuinte, hoje ele paga eh pro pra previdência catorze por cento. Eu assumindo a a prefeitura, nós vamos voltar pra tabela anterior, que cada pessoa vai pagar conforme o seu salário e não como foi baixar, baixou uma régua, pessoa, aquele que ganha mil e trezentos e aquele que ganha vinte mil paga catorze por cento. Então nós vamos eh anivelar por salário a o o o desconto da previdência do servidor público. Tá, quem paga mais paga, quem ganha mais paga mais? Exatamente. Tá. Dentro dessa dessa margem. Então eu acho que é um dos fatores que vai vai favorecer tanto o aposentado como o trabalhador, né? E uma das coisas que eu acho que foi uma sacanagem do governo que está aí, foi eh o servidor que fica doente, se aquele doença dele não tiver na tabela do SUS ali e ele tiver que ficar em casa, a prefeitura desconta. O governo não vai tá, não vai ter tabela pra 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 saber se essa tabela pode ficar em casa ou não. O servidor ficou doente, vai ficar em casa e só vai trabalhar a hora que ficar bom, porque assim que se valoriza um trabalhador, um funcionário público que dá o coro lá e não é o prefeito que fica lá escutando, ouvindo as lorotas às vezes e e e da população. É o servidor que tá ali, então nós temos que dar essa garantia, dar essa valorização e o meu governo vai ser isso, então é um dos projetos que a gente vai fazer, o Partido Solidariedade tem essa visão e nós vamos trabalhar com isso. Candidato, um minuto pra suas considerações sinais, fica à vontade, não dá tempo pra muito mais coisa não. Pois é, eu quero agradecer vocês essa oportunidade, quero agradecer todos que tão nos ouvindo, né? Quero eh 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 deixar aqui meu abraço pra família daquele policial que foi foi vetimado agora na parte da manhã aqui em Criciúma e que me deixou muito comovido e deixar meu abraço pra toda a família, a minha meu meu grande eh eh abraço, né? Numa hora difícil pra essa família e dizer que é isso aí, eu acho que nós precisamos mudar e mudar é Jorge Godinho, sete, sete, eh dia seis de outubro. É isso então, candidato, obrigado pela presença, prazer receber, obrigado Eliel, não dá tempo pra muito mais coisa, só pra quê? Só pra agradecer e dizer que tem mais três ainda pra vir. Tem mais três, é hoje, essa semana tem mais um, semana que vem dois candidatos, é isso? Os candidatos foram escolhidos por ordem alfabética, né? Exatamente. E aí uma coisa, isso, vinte e quatro minutos pra cada candidato, eh e todas as entrevistas serão liberadas no YouTube após a última entrevista, serão liberadas no mesmo tempo, pra que todos tenham as mesmas condições, é isso mesmo? Exatamente. Fechou, Eliel, obrigado, obrigado Godinho, prazer em receber, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos, Radio Show, não esqueça de uma coisa. Somos todos humanos. E a política nos? Conecta. Tá bom então, valeu, acabou, hein?